Levence zero, Maringá também zero, vem Maringá, tenta o passe pelo lado esquerdo com o Brumes, dentro da grande alha, ele puxa pra linha de fundo, toque por baixo, vai pintar o gol! Gol! Do Maringá, Rafinha, camisa número 10, verdade, Marco Aurélio vai de novo, de perna à esquerda, ele levanta, dentro da grande alha, subiu, toque de cabeça! Gol! Do Maringá, Rafinha, empata o jogo, o Levence aos 47 minutos e meio! Gol! 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 Gol!